As crianças do município de Itagi agora tem mais espaço para brincar. A Praça São Jorge, no centro da cidade, foi ampliada, passando a ter 1.835 metros quadrados. A praça também ganhou nova iluminação, pintura e uma fonte luminosa. A recuperação, que representa um investimento de quase 300 mil reais, agradou gente de todas as idades. Vai ter mais espaço para minhas amigas brincar. Tem a fonte luminosa, tem a luz, tem um bocado de brincadeira que a gente brinca aqui, tem um bocado de menino, criança, correndo pra lá e pra cá. Bom para Itagi, bom para os turistas, bom para os visitantes, bom para que está aqui presente na nossa cidade. No município ainda estão sendo realizadas outras obras, como a construção de 100 casas, que integram o programa Dias Melhores. As habitações receberam investimentos de 850 mil reais dos governos federal e estadual. Além disso, 34% dos serviços de pavimentação de Itagi já foram concluídos. As pessoas gostam de ver a sua cidade mais agradável, mais bonita, mais humanizada, mais urbanizada. Então aqui nós entregamos a Praça São José, que é uma praça com uma fonte luminosa, que seguramente se transforma numa cidade como Itagi, de 13 de 14 mil habitantes, numa nova atração. Além disso, nós temos calçamento sendo feito, temos o projeto de saneamento da primeira parte da cidade, uma obra de 3 milhões, o projeto sendo concluído. Temos obras do Posto de Saúde da Família e temos o Centro de Cultura, com o Centro Digital de Cidadania, que seguramente presta uma grande obra aqui.